Coisas que me irritam porque eu sou burra. Brincadeira, é claro que não, a gente tem que se amar. Mas também é porque eu sou burra mesmo. Começando com essa aqui, torneira de shopping. Por que que você me odeia? A coisa bendita aqui, gente, que tem esse sensor. Gente, esse sensor, ele não funciona comigo. Eu fico que nem uma trouxa, assim, ó. É, olhando pro lado. E não pega. E eu falo, o que que tem de errado comigo? Aí a minha mãe vem, passa a mão e a água sai. Você nem odeia. Outra coisa que me irrita, porque talvez eu seja burra, é self-service. É, gente, eu sou libriana. São muitas opções. Eu não tenho capacidade nenhuma, nenhuma, de fazer escolhas boas no self-service. Eu quero pegar tudo, um pouco, entendeu? Só que fica ruim. Fica ruim. Comida horrível, eu não sei fazer, gente. Self-service não dá pra mim, eu não consigo lidar. Terceira coisa, armazenamento cheio. O que que tá acontecendo? Não, sério, gente. Eu tento, né, excluir coisa. Eu excluo. Eu excluo o aplicativo, excluo o vídeo, excluo foto, excluo várias coisas. Quase excluo minha vida. O que que você tem de mim, celular? Já tem ódio, já tem raiva, já tem fúria. O que mais que você quer que eu exclua? Ódio. Ódio. Aten